Reia, 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 re esse compasso e girando para a direita e vamos olhando as pessoas na roda e vamos cumprimentando com o olhar dando as boas-vindas caminhando caminhando e vamos girando e ficando mais pertinho fazendo essa roda ficar mais redondinha e vamos transformando essa roda deixando a energia fluir e girando para a direita e vamos marcar aqui ó um e dois um, dois um, dois um, dois para a direita um, dois 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 parou vamos sentir essa vibração vamos olhar essas pessoas essa paisagem essa paisagem humana que nunca mais vai se repetir é única é única é esse momento e a gente dá bom dia com o olhar dá bom dia com o sorriso dá bom dia com a presença e agora a gente e agora a gente gira pra esquerda um, dois um, dois um, dois um, dois um, dois Mãe, eu te sinto sob os meus pés No seu coração eu posso escutar Mãe, eu te sinto sob os meus pés No seu coração eu posso escutar Mãe, eu te sinto sob os meus pés No seu coração eu posso escutar Mãe, eu te sinto sobre os meus pés O seu coração eu posso escutar Mãe, eu te sinto sobre os meus pés O seu coração eu posso escutar Mãe, eu te sinto sobre os meus pés O seu coração eu posso escutar E a gente vai parando devagarinho E vai sentindo essa Mãe Terra Sob os nossos pés Recebendo essa energia E vamos agora girar pra direita E vamos girando pra direita Caminhando Como a gente caminha sobre a terra Durante toda a nossa vida Com essa consciência E com essa gratidão Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem Mãe Ancião Seja aqui e escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Caminhando pra direita Hei a hei a hei a hei a hei a hei a ho Hei a hei a hei a hei a hei a hei a ho Hei a 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 ho Hei a hei a hei a hei a hei a hei a ho Hei a 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 ho Mãe